Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo, como prometido, da Santos Mil Grau. Neste domingo, quem fala aqui é o Manu. Antes da gente começar a falar sobre o Marcos Leonardo Mínio, da Vila, peço pra que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o like, por favor, nunca te pedi nada. Mentira, já te pedi, mas peço de novo, deixa o like aí. E me ajuda nessa minha saga em chegar aos 20 mil inscritos aqui no canal, e a monetizar o canal, por favor. Indica o canal pra alguém, pra algum amigo, pra alguma amiga, assiste alguns vídeos que você ainda não assistiu, pra me dar mais horas de conteúdo assistido, que eu fico feliz e te agradeço. Tranquilo? Se inscreve na Betano, nossa parceira Betano, se cadastra pelo nosso link, que você também já nos ajuda imensamente. Tranquilo? Direto pro assunto, Marcos Leonardo, tá de saída do Santos, o que vocês acham? Eu acho inevitável que ele vá ser vendido, e eu acho também inevitável que ele tenha se valorizado no Mundial Sub-20, Mundial do qual a Seleção Brasileira foi eliminada ontem, num jogo contra o Israel, um jogo que a gente sai ganhando com o gol do Marcos Leonardo, e logo na sequência os caras empatam, o jogo vai pra prorrogação, o Marcos Leonardo é substituído, substituído, no comecinho da prorrogação a gente faz um puta de um golaço, jogada muito bonita, toque de calcanhares, caramba, na saída de bola os caras empatam, e pouco tempo depois eles viram, num golaço também, uma jogada individual, e enfim, Brasil eliminado. O Marcos Leonardo vai embora do Mundial com cinco gols, foram cinco gols em cinco jogos, ele é artilheiro do Brasil na competição, e eu acho que ele sai como um artilheiro da... Ele era vice-artilheiro, eu acho que ele empatou na artilharia, não tenho certeza, tá? Em relação à artilharia, não tenho certeza. Me corrijam se eu estiver errado. De qualquer jeito, ele sai absolutamente valorizado, ao meu ver, assim como o grande destaque da Seleção Brasileira. E, anteriormente, já havia sido noticiado o interesse da Roma e do Sporting em relação ao atleta. Eu vou ler aqui uma matéria da TNT Sports, que é a seguinte, Roma tem interesse na contratação de Marcos Leonardo dos Santos, Peixe busca negociar seu principal jogador por pelo menos 20 milhões de euros, e espera valorização no Mundial Sub-20. Valorização que aconteceu. Essa matéria é do começo de maio, do dia 2 de maio, tá? A Roma tem interesse na contratação do atacante Marcos Leonardo dos Santos. O Sporting, de Portugal, também visa sua chegada, mas ela é considerada difícil pelos altos valores para a realidade do time português. A informação foi dada, primeiramente, pelo portal Wall Sport. O Peixe não se opõe à venda do seu principal jogador e aguarda a disputa do Mundial Sub-20 para que ele se valorize ainda mais vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A diretoria espera receber ao menos 20 milhões de euros, aproximadamente 111 milhões de reais, pela cotação atual, e o Clube Paulista possui 100% dos direitos econômicos da sua joia. O Marcos Leonardo estreou entre os profissionais do Santos em 2020, mas começou a ser titular absoluto da equipe apenas em 2021. Ao todo, são 139 partidas disputadas, com 41 gols marcados e 7 assistências registradas. São bons números. Então, essa matéria já mostra que a Roma tinha interesse, o Sporting tinha interesse, apesar de não acreditar muito que essa negociação se concretizasse por conta dos valores. E o Santos, como estratégia, não negociou sem antes mandar o jogador para o Mundial esperando que ele se valorizasse. Golaço do Santos aí, tá? Vamos dar a César o que é de César e elogiar o que deve ser elogiado a respeito da gestão. Gestão trágica, muito ruim, mas nesse aspecto ela fez um golaço. Fez uma aposta de valorização que, ao meu ver, se concretizou, assim, com honrarias. E agora saiu esta notícia no dia... No dia 2, anteontem, às 5 da tarde, no UOL, notícia dada pelo Lucas Mousset e pela Gabriela Brino. Lázio entra na disputa por Marcos Leonardo dos Santos. Em alta no mercado, o Marcos Leonardo está na mira da Lázio, da Itália. O jogador do Santos tem chamado a atenção pelo bom desempenho no Mundial Sub-20 com uma seleção brasileira. O que aconteceu? A Lázio sinalizou com uma proposta, mas ainda não alcançou o valor desejado, segundo a ProUOL, a quantia é inferior ao que o Santos espera conseguir pelo atacante. Apesar da oferta inicial não agradar, as conversas devem continuar. A negociação é recente, mas vista com bons olhos pelos dirigentes e responsáveis do atacante. O bom momento no Mundial Sub-20 fez o mercado aquecer pelo jogador. Léo já vinha sendo assediado... Léo, Marcos Leonardo, né? Já vinha sendo assediado por clubes como Roma e Sporting, por exemplo, mas após assumir a artilharia do Brasil na competição, a procura aumentou. O Santos ainda está confiante de que o destaque de Marcos Leonardo no Mundial Sub-20 pode aumentar ainda mais o valor de mercado. Antes da convocação, o centroavante vivia momento de desconfiança no Peixe, que está em má fase. A venda nesta próxima janela de julho é dada como certa pelo clube e staff do jogador. Marcos Leonardo já se sente pronto para seguir carreira no exterior. O Santos espera por ofertas superiores a 20 milhões de euros. E a cotação da última matéria para cá mudou, aproximadamente 106 milhões de reais. Mas as sondagens ainda não ultrapassaram 15 milhões de euros. Vamos subir isso aí. Até agora. Vamos lá. Eu vinha comentando com os meus amigos e até cheguei a twittar no Twitter da Santos Mil Graus de que se o Santos pedia 20 milhões de euros pelo atleta e já tinha clubes interessados como a Roma e até o Sporting, com a valorização do jogador no Mundial é coisa de pedir 25,30. Comentem aí se vocês concordam comigo ou se vocês acham que é muita loucura. Por que pode ser loucura? E aí eu peço a sensatez de vocês aqui nos comentários para me dar uma luz. Porque os clubes sabem da situação do Santos. Sabem que o Santos teve um transfer ban há pouco tempo. Sabem que o Santos está em dificuldade financeira. Sabe? É amplamente noticiado pela imprensa local pela imprensa nacional brasileira de que o Santos tinha planos tinha uma projeção financeira de ser finalista do Campeonato Paulista de chegar nas quartas de final da Copa do Brasil chegar nas quartas de final da Sul-Americana a gente ainda não foi eliminado mas está virtualmente eliminado de ser sexto colocado no Campeonato Brasileiro e que sem essas metas batidas a gente vai ter muita dificuldade para pagar salário. Assim, é um nível de dependência de dinheiro do exterior muito grande de forma que a gente pode ser obrigado a aceitar qualquer coisa nessa casa de 15 milhões ou menos o que seria trágico para mim. 15 milhões pelo Marco Leonardo é assim, é muito pouco. O jogador ele não só mostrou o potencial como mostrou o resultado em campo. Em 140 jogos são 48 participações em gols envolvendo gols e assistências são ótimos números para um jogador jovem como o Marco Leonardo fora as ótimas atuações dele na seleção tanto em amistoso como em competições oficiais. Então eu acredito que o Santos devia bater o pé pelo Marco Leonardo e pedir algo entre 25 e 30 milhões. Se isso vai acontecer eu não sei. Se vender por 20 milhões para mim já está bom não pode aceitar vender por menos do que isso. O que você acha? Não pode aceitar vender menos do que 20 milhões? Consegue vender por 25 ou 30? Vai acabar vendendo por menos de 20 por conta da necessidade? Comenta aí. Não se esquece de se inscrever no canal ativar as notificações deixa o like por favor nos siga nas redes sociais e se cadastra na Betano faz seu cadastro na Betano pelo link aqui que está na descrição. Beleza? Amanhã eu devo postar um vídeo sobre Bauerbet ele está de volta será? Será que agora a gente vai ganhar um dinheirinho apostando em cartões amarelos? Aguardem o vídeo de amanhã a gente vai falar sério sobre o Bauerbet Beleza? Até amanhã aí pra cima deles. Tchau Tchau Tchau